Essa é a batida do PM, pancadão Soco no rim, tapa na cara de corte de mão Essa é a batida do PM, pancadão Soco no rim, tapa na cara de corte de mão Eu achar que tu é suspeito, manda um tapa nos teus peitos Se tiver entorpecente, quebro todos os teus dentes Se tem cara de bandido, telefone no ouvido Mas se tu não tem flagrante, eu arrumo no instante